Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro, lágrima Chove lá fora e aqui Faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você? Me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê lágrima No escuro Lágrima 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 Lágrima